Música Me mirando a mão no coração e pés na missão Irmãs e irmãs, preparemos-nos para o Domingo de Ramos Domingo de Ramos nos convida a abrir as portas do coração A ter olhos fixos em Jesus e pés peregrinos Para a gente acompanhar Jesus em todas as cerimônias litúrgicas E assim nós vamos descobrindo até onde vai o mal humano causado pelo pecado E ao mesmo tempo perceber a altura, a largura, a profundidade Do amor de Deus pela humanidade manifestado em Jesus E então, celebrando bem o Domingo de Ramos Abrindo as portas do coração Nós vamos chegando na quinta-feira santa Que é o dia do amor fraterno Celebração do Lava Pés Instituição da Eucaristia do Sacerdote Neste ano vocacional E o grande mandamento do amor Cada dia da vida é uma ocasião para o nosso Lava Pés E neste ano vocacional Vamos promover vocações especialmente femininas Zelar pela vida de nossos sacerdotes Colaborar com a pastoral vocacional Pedir mais vocacionados, sadios, sábios, santos E o Senhor da Messe Então vai, através dos vocacionados, melhorar este mundo Chegamos na sexta-feira santa Dia de jejum, de abstinência E as chagas de Jesus O sangue de Jesus Perdoam os pecados Trazem a paz E nos curam Somos curados nas suas chagas Vamos meditando então Sobre a paixão de Jesus O mistério da cruz Tomar a decisão De crucificar o pecado Mas não crucificar os irmãos Pelo contrário Vamos ajudar o irmão a carregar a cruz E assim Tomar com alegria A nossa cruz de cada dia Vamos morrer com Jesus E com Ele ressuscitar Chegamos no sábado santo Dia de silêncio De meditação De expectativa É um dia de retiro E aí a noite No sábado santo A solene missa Então, não é? Benção do fogo Da água As cerimônias A missa do aleluia Manifestando a alegria Da ressurreição de Jesus E o nosso compromisso Vamos defender a vida Vamos erradicar a fome Isso é ressurreição Vamos dar valor aos pobres Vamos respeitar os direitos humanos Vamos ser testemunhas Da alegria e da esperança E com Jesus Iremos nós também Vencer Jesus é pela vida Vivendo a espiritualidade Da ressurreição Nós vamos então Antes de tudo Respeitar a vida humana Promover esse combate A fome Incentivando também As vocações Consolando aflitos Porque Jesus ressuscitou Visitando enfermos Levando remédios A Páscoa então Nos convida A viver o batismo A viver a Eucaristia A viver a alegria A esperança E a paz Encontramos o ressuscitado Na palavra No irmão Na comunidade Na Eucaristia Onde dois ou três Reunidos Portanto Na igreja Nos pequenos grupos E claro Sentado à direita Do Pai No céu Na eternidade Gente Semana Santa É isso mesmo Hein Quanta graça Quanta meditação Quanta riqueza espiritual Desde já Feliz Páscoa E fique com Deus Do Pai Do Pai Legenda por Sônia Ruberti